Olá! Trouxe aqui pra vocês darem uma olhada na fantasia da Polícia Militar Infantil. Ela vem nessa sacolinha linda, contendo a gandola, que é a blusa de fora com bolsinhos, olha. De um lado vem a bandeira do estado que você precisa, né, quer, e do outro a logo da Polícia Militar de cada estado. Também vem a boina, que aqui estica, né, pra poder encaixar na cabeça da criança. Uma blusinha de malha com a logo bordada e a calça com os bolsos laterais. E aqui no cos um reforço em elástico. Então, vou ensinar pra vocês medirem aqui, ó, a altura da blusa, você vem do ombro até a barra, né, E a largura de uma axila a outra, comparando com a blusinha que vocês tenham em casa aí da criança. Pra poder fazer a medida certinha. Caso vocês não tenham, todo mundo tem em casa uma reguinha como essa, que pode somando as medidas, olha. 30, né, mais 25, e aí tem o tamanho. Aqui a personalização, olha que a tarja, ela tem uma média de 10 a 11 centímetros, então não pode passar um nome muito grande, senão não vai caber. E aqui do lado, ó, vocês podem ver que tem a logo da Polícia Militar de todos os estados do Brasil. Se faltou algum é porque não deu aí, ó. E a bandeira também, conforme vocês escolherem aí na sua compra. E aí E aí E aí